O TCM de Goiás realizou nesta segunda-feira em Rubiataba a palestra controle externo em benefício de uma sociedade mais participativa. O objetivo é aproximar o TCM da população e estimular o controle social. Alunos dos cursos de administração e de direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba participaram do debate, que contou também com a presença de prefeitos, vereadores, professores e servidores públicos. O superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, apresentou o sistema de controle externo das contas públicas dos 246 municípios goianos. Depois, o auditor convidou a população a participar no controle dos gastos públicos do seu município. Para facilitar o controle, Petrônio apresentou as ferramentas que o TCM disponibiliza para o cidadão acompanhar detalhadamente como é gasto o dinheiro público da sua cidade. Nós, como eleitores, somos nós que, como sociedade em conjunto, que devemos controlar os nossos gestores por meio do nosso voto. Achei bastante interessante, achei bem didático o portal do cidadão, uma vez que lá a gente tem todas as informações, que a gente pode acessar contas, para onde está sendo enviado o nosso dinheiro, porque é o papel de todos nós, o dinheiro é público, então todos nós temos que ajudar. Toda essa transparência, que inicialmente é algo desconhecido por todos nós estudantes, e também nós podemos passar tanto para os nossos familiares, cobrar mais dos nossos representantes públicos. Para fortalecer esse momento de controle social, que é tanto falado no nosso país, lança esse portal do cidadão, com o intuito de mostrar à população uma ferramenta, dar à população uma ferramenta, para que ela possa fiscalizar as contas do dinheiro público, a aplicação desse dinheiro público. A gente tem que andar de mãos dadas, tanto o controle externo, quanto o controle social, para que a gente possa verificar esse dinheiro público aplicado e levando benefício a toda a sociedade cunhando. Música